Música Fala aí rapaziada, beleza? Tudo certo? Com vocês aqui, falando com vocês, é o Homem, galera, sim, estamos de volta aqui para mais um vídeo do God of War Ragnarok, beleza galera? É o seguinte, deixa eu ver o que eu posso fazer aqui, ah tá, estamos aqui e agora a gente vai fazer galera o N e o R, tá? Que são os dois que estão faltando aqui, então a gente já fez todos aqui, agora está faltando esse aqui, N e F, ah tem um N e F, eu vou fazer um N e F então. Eu quero fazer um N e R, eu quero fazer um N e F. O N eu não lembro exatamente o que tem aqui. Então agora galera, são repetidos, tá? Pelo que eu vi isso aumenta um pouquinho o grau de dificuldade. Vamos ver. Olha, tem esse desafio do ringue, inimigos ficaram rápido. Ah, esse aqui é chato, hein? Você vai ficar derrubando eles, né? Alimente a fenda, olha, acho que até que é um metal difícil, roubo de saúde. Eu acho que é o... Olha isso aqui galera, alimente a fenda, vamos lá. Be ready. Interessante. Parece que você precisa de descarar os solorbs into the Void. Protect yourself! The Alpha! Mais um minuto! Fique bem, Reddy! Cadê? De trás! Incoming! Oh... Just a lull. Stay alert. Enquanto você! Cadê? Cuidado na esquerda! Alfa! Cuidado! Cuidado na esquerda! Pronto! Alfa! Certo! 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 Agora o F vai ser aquele mesmo, né? O domínio das armas, né? É isso mesmo. Deixa eu só confirmar se é o N ou o F mesmo. Eu acho que é. Espero que você esteja pronto, irmão! Certo! Certo! Três. O F. . Faz o. A gente está em um fogo! A gente está em um fogo! AIS! A gente está em um fogo! AIS! E aí 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 O que é que a gente vai fazer? A defesa do círculo. Puta merda! Fique dentro do círculo. Eu posso sair daqui. Wulver! Círculo! Deixem-se, man. Você tem isso! Cadê? Cadê o circo? Você não está fechando, Atos! Você não está fechando! Eu tenho a droga! Para a esquerda! A gente está atrás, Atos! 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 Ai, eu encostei no bagulho! Eu não sabia que eu morria! Eu não sabia que eu morria aí, encostando no bagulho! Porra, sacanagem! Vamos lá, né? Tivem aprendendo! Vai começar tudo de novo, é só! O inimigo está atrás, Atos! O inimigo está atrás, Atos! O inimigo está atrás, Atos! Vai embora! Ah! Não! Nossa! Tira muito dano! Dona! Ei! Ai, merda! Sacou! Oh! Oh! Tô mei Ai, tá andando! Tá andando de novo! CORRE! A gente está em cima! Você está em fogo, Vitor! Vamos lá! O inimigo está atrás de você! Fudeu! Como é que eu vou ali, véi? Como é que eu vou ali? Eu não entendi. Vocês entenderam? Como é que eu... Ah, acho que eu tenho que congelar o bagulho, né? Hum, não entendi. Eu vou deixar aqui. Fudeu, na esquerda! Cuidado! Fudeu! 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 Acordente! Então agora galera vai ter só o NR! Espero que eu estou vendo aqui liberado! A gente finaliza! Ah não! Rn! Entendi! Então tem o RF, RN e o NR Ah! Agora faz sentido! Beleza! Vai ter bastante vídeo ainda para fazer aqui, galera! Uh! Você teria trazido um pão de água! Para 20! Ele não dá 4 coisas! O único que dá 4 coisas é a Rompe Destino! É do Berserker! A do Berserker dá 6, viado! Mano, eu vou pegar a do Berserker! Você perde muita defesa! Mas olha isso! Quanto que ele dá e tudo o resto! Galera, acho que eu vou usar a do Berserker, hein? Deixa eu ver, ó! Beleza! Manopra do Berserker! Já tá no máximo! Dá 5! Nenhuma outra dá 5, velho! Se bem que essa daqui já tá, ó! Tipo, parece legendário, né? Essa parada aqui, né? É, eu não sei, viu, galera! Eu tô bem reticente de fazer essa parada! Bem reticente! Eu vou pesquisar, realmente, galera! Eu falo que eu vou... Toda hora eu falo que eu vou pesquisar, né? E nunca pesquiso! A do Corvo já tá no máximo! A do Berserker já tá no máximo! A do Berserker já perde muita defesa, né? Isso que é foda, cara! Mas talvez valha a pena! Se bem que a do Corvo, por enquanto, a recuperação de... Eu não tô vendo direito a recuperação de energia, tá, galera? Então vocês me perdoem se eu... Vamos fazer com essa parada aqui! Ele tá pedindo... Deve tá pedindo pra fazer essa parada! Vamos fazer essa parada, vamos ver! Eu não vou usar! Tem alguma que dá... Quatro? Mais de três? Nenhuma, né? É que essas duas aqui eu tô com status de Legendário, né? Ó, Força, Runic e Recarga! Aumenta só um pouquinho de Recarga, mas eu perco muita sorte! Isso aqui! Aumenta bastante Recarga, mas eu perco só um pouquinho de sorte! Esse aqui talvez seja a jogada, hein, galera? Acho que eu pego esse aqui! Aqui pá, já! Eu acho que essa é a jogada, hein, galera! Beleza! Esse aqui eu poderia aprimorar, né? Não vou upar! Deixa eu ver se eu paro nível máximo! Esse aqui precisa de Brasa! Puta, esse aqui é foda, velho! Eu ganho bastante Runic, perco sorte! Um dos noves reinos! Bastante Runic, bastante Vitalidade e perco Recarga! Agora eu vou manter esse aqui que eu tô! Se eu aprimorar, eu ganho 3 de Força, 4 de Recarga! O que que é o Triângulo IR1? Eu não uso isso aqui muito, né? Tá, eu vou lembrar de usar mais! Cara, eu tenho que usar isso aqui mais! Eu não tô fazendo isso! É! Bom! Galera, é isso! Valeu, gente! Beijo! Tchau! Tchau!